Desprovida de justiça, a moeda perde o respeito dos homens. Com a chegada do real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. Esse plano econômico estabelecia uma paridade forçada entre a moeda brasileira e a norte-americana. Com o real valendo 1 dólar, os andares de cima da sociedade podiam importar mais games. Já os andares de baixo podiam contrabandear. As locadoras de games se espalharam pela periferia do Brasil, o que foi ótimo para quem não tinha dinheiro para ter um console em casa. Nesses lugares, você pagava para jogar por hora, sentadinho numa cadeira de plástico. Era precário, era barato, era brasileiro. Ei, quanto é a hora? Cara, 40 centavos tanto no Nintendo quanto no Mega Drive. Bota aí meia hora de Peter Pan. Ok, cara, mas tu quer qual Peter Pan mesmo? Aquele que tem uma espada, verde, que tem umas cavernas, uma fadinha. Peter Pan. Ah, cara, o Peter Pan Zelda, né? O Zelda, cara, infelizmente não tem ele não, velho. Mas eu tenho esse aqui, ó. Acabei de comprar, não vi em folha, dá uma olhada. Dá uma olhada. Você quer conferir não, cara? Isso é bom. Ah, eu quero, eu quero. Bota aí, bota, bota, bota. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas o fato é que jogar em público é bem diferente de jogar em casa. Olha, só te ensinar como é que joga, não sabe jogar, não. Deixa jogar os caras, deixa jogar. Deixa jogar os caras. Oxi, oxe, cara. Perdeu 10 minutos. E esse jeito brasileiro de consumir videogame também afetou as nossas preferências. Era sempre mais barato dividir a hora do console com um amigo. Então, jogos de luta, beat'em ups e de corrida eram alguns dos gêneros preferidos nas periferias brasileiras. E esse jeito brasileiro de jogar também gerou algumas distorções em relação ao resto do planeta. Por exemplo, no início da vida útil do Super Nintendo, esse foi o jogo de corrida que impressionou o mundo inteiro. Mas nas locadoras brasileiras, ninguém dava nada para a F-Zero. Todo mundo queria Top Gear, porque dava para jogar de dois. E antes do final da vida útil dos consoles 16-bits no Brasil, eles começaram a assimilar a cultura nacional. Qual é a resposta certa? No Super Nintendo, a Playtronic não conseguiu fazer nada nem parecido com isso. Mas alguém fez por eles. E foi assim, através da pirataria, do contrabando e dos jogos hackeados, que as periferias brasileiras puderam ter acesso aos games. Era uma contravenção atrás da outra, tudo sem culpa e tudo em nome de um sonho que uniu uma geração inteira. Ter acesso ao entretenimento dos ricos. E ter uma utopia em comum é algo fundamental para a união de um grupo, para a formação de um povo. As locadoras em que a gente jogava por hora eram o resultado final dessa utopia. O Thomas Morris quer utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é que o Thomas Morris faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos, antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais, unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico. Quando o Chico fez a banda e disse, eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou, cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente, tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas, então, vão largando e vão seguindo a banda. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sempre me despediu-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Obrigado.